Fala pessoal, tudo bem com vocês meus queridos? Eu espero que sim, que Deus abençoe você e sua família e gostaria de dizer que é um privilégio ter você aqui comigo no canal aqui. Vamos lá para mais um teste de consumo, hoje nós vamos fazer aí um trajeto rodovia, detalhe importante aqui, esse carro como a gente já sabe, esse carro tem filtro KN e também possui o remap da K-Tuner nesse carro e o que nós vamos fazer? Hoje nós faremos um trajeto com o Econ desligado, por que Rodrigo desligado? Porque quando eu desligo o Econ desse carro, aí sim as alterações da ECU são feitas, por que? Se o Econ está ligado, ele preserva a naturalidade da ECU, ok? Então, importante para nós a gente saber isso. Nós não fizemos nenhum vídeo no canal referente à utilização do combustível gasolina, então gostaria hoje de fazer esse vídeo com você. Parâmetros do carro como a gente mencionou, Econ do carro desligado, ar-condicionado do carro desligado, ok? O trajeto que nós iremos fazer é aproximadamente 30 quilômetros, tá? 27 nessa faixa e aí eu passo para vocês a impressão que nós estamos tendo aí do carro a cada 10 quilômetros rodados, como já é de praxe aí no nosso vídeo. Então, eu chamo você no vídeo, mostro para você qual está sendo o consumo médio do carro, para você ter uma ideia aí, beleza? Só relembrando e frisando para você, carro já possui filtro KN e refresh K-Tuner aí, beleza pessoal? Nesse exato momento aqui ó, estou zerando aí o nosso odômetro do carro, vamos validar na multimídia se está zerada, para a gente não perder o vídeo aqui, computador de viagem, histórico de viagem, ok? Zerado. Vamos aí então pessoal, muito em breve, volto com você na chamada aí dos 10 quilômetros para passar essa impressão para você. Grande abraço! Pessoal, estamos de volta aqui, como você pode ver, é um trecho de reta aqui na rodovia, nesse exato momento estamos virando aí, 10 quilômetros rodados e como você pode acompanhar comigo na multimídia, 18.7 quilômetros por litro. Detalhe importante, perceba no consumo instantâneo do lado do velocímetro, que a gente está ali ó, entre o 15 e o 30 ali, tá? E aí gostaria de passar para você, né? A velocidade de cruzeiro é 100 quilômetros por hora, eu esqueci de mencionar no início do vídeo, então a velocidade de cruzeiro que a gente vai fazer esse trajeto aqui é 100 quilômetros por hora, beleza? Voltaremos aí, próximo aí aos 20 quilômetros rodados. Grande abraço! Pessoal, estamos de volta, sempre nesse trecho aqui, eu faço a chamada do vídeo, nesse exato momento, rodamos aí 18.2 quilômetros e o carro está fazendo 18 quilômetros, por litro, tá? E velocidade de cruzeiro 100 quilômetros por hora. E aí eu vou pegar um outro trecho da rodovia aqui agora e muito em breve a gente já volta aí para fechar esse vídeo e passar para você o consumo médio do Honda Civic XR, tá? A gasolina, após aí o remap da ECU do carro. Então acompanha conosco aí para a gente fechar esse vídeo aqui. Grande abraço! Estamos de volta, meu querido! Para a gente fechar esse vídeo aqui, trajeto rodovia, sempre nesse ponto a chamada, rodamos exatamente 27.2 quilômetros e o carro fez aí 18,7 quilômetros por litro. Vamos confirmar no iMid aqui também? Exatamente igual, iMid e multimídia, tá? Então gostaria de passar para você aí. Pessoal, importante, tá? Gostaria de frisar isso com você. Sempre quando eu fiz alguns testes aqui, eu nunca publico no primeiro, porque talvez pode ter uma margem de erro, alguma coisa aconteceu. Então esse é o terceiro teste que eu faço. Novamente teve um que deu um pouquinho abaixo disso e teve um outro que foi acima de 19. Então eu vou considerar a média aí, que é o que foi que a gente viu na faixa do 18.7. Beleza, meu querido? Gostaria de passar essa informação para você. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, que faz a diferença para nós aqui. Desejo uma noite abençoada para você e sua família sempre. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.